Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, mais um episódio aqui da sequência do passeio que estamos fazendo aqui eu e meus amigos o Regis e o Ademir. Eles estão com suas companheiras também, obviamente. Acabamos finalizando o nosso passeio para a Estrela dos Romeiros. Estamos aqui em Votorantim para ir até a represa de Itupararanga. Regis, Ademir aí, todo mundo junto. Vamos que vamos. Desde cedo na estrada, já fizemos Romeiros e agora estamos aqui, pegando esse sentido. Represa. Itupararanga. Então, estamos aqui em Votorantim. Logo mais vamos pegar o trecho aí da represa. Vou trazer aqui para vocês imagens. Quem não conhece, já procura aí no YouTube, porque tem bastante vídeo aí de alguns motociclistas que vieram para cá rodar. E após concretizar esse passeio para a represa, nós retornaremos para casa. Daqui a descansar, porque temos amigos que vão trabalhar ainda, né? Que é o caso do Brother Ademir. Estamos aqui em Votorantim. Primeira vez que eu estou por aqui. E eu vou falar para vocês. Cansa um pouco, porque realmente você tem que andar bastante, né? O trajeto que a gente fez e tudo mais foi bem puxado. Mas vale a pena, né? A gente está aqui descontraindo, né? É o que importa. Vamos seguindo as setas. É muito bacana. Então, seja bem-vindo, me acompanhe aqui. E não saia aqui do vídeo. Fique aqui conosco. Para poder... Conhecer junto comigo, porque é minha primeira vez, a represa. Beleza? Não vou ficar alongando muito aqui a introdução. Porque como eu disse, estamos indo para lá. E assim que a gente chegar lá perto, que eu volto com mais sequências do vídeo para vocês, galera. Aguenta aí. Fala pessoal, voltamos aqui na Estrada, sentindo a represa. Agora, vamos gravando até lá. Segundo o relato do nosso amigo. São 13 minutinhos. Então, 13 minutinhos dá para a gente gravar, trocar aquela ideia. E vamos que vamos. Ó, já é um bom sinal. Sinal que motociclistas estão lá. E no final... Faz só alegria. Olha que bonito isso, pessoal. Olha que bonito isso, pessoal. Estradinha aqui gostosa. Duas Tenerés e a PCX aqui, mostrando a que veio. Se já é novo, deixa aquele like, se inscreva no canal, deixa a sua opinião. Porque eu tenho quase certeza que muitos, de muitos de vocês que estão aqui me acompanhando, não tiveram o prazer de vir até a represa de Itupararanga. Acho que é isso. E aí, dessa forma, vocês vão acompanhar comigo, vão conhecer o caminho, né? Mas é gostoso. E aqui, provavelmente, esse terreno, acho que é Euclipto, se eu não me engano, Araucária não é. Mas eu sei que dessas árvores, dá para você fazer o papel. Se usa como lenha, entre outras coisas, ah, eu queria poder um dia entrar num lugar desse só para andar de moto no meio dessas árvores assim, ia ser muito legal. Tem bem mais um motociclistas aí, a Mirve. Ó, uma ANC. É, ixi, o cara é cordão ali, ó. ANC 750. Caraca, galera, que top, hein? É, nós estamos de olho aqui, também um detalhe, deixa eu falar para vocês. O bolo do nosso amigo Ademir, tá com problema no encaixe? Temos que ficar de olho porque ele pode cair, né? Ainda mais aqui, que a pista está meio acidentada, né? É isso aí. Deixa aí nos comentários, se você já veio para cá, o que você acha daqui do local. Eu adoro vir para esses locais, são grandes aventuras, espetaculares. E só quem gosta de mato, de natureza, vai curtir. Imagina quando a gente chegar lá na represa, hein? Caramba! Porque uma coisa é você ver no vídeo, outra coisa é você ver pessoalmente, né? E lá dizem que é um lugar muito usado para a galera que gosta de andar aí, ó. De jet ski, de lancha. Deve ser muito bom pescar também, né? É isso aí. Todo mundo junto e me estilharam, que legal. Pois é pessoal, eu não tenho muito assunto para falar para vocês, referente a outras coisas. Eu estou aqui curtindo a vibe da paisagem, junto com essa super Teneré 250. Nossa, que gostoso. Que infelizmente nós estamos aqui nessa época de pandemia, né? E antes que qualquer pessoa possa estar dizendo algo, fazer algum julgamento, né? Pessoal, nós estamos aqui, mas nós estamos tomando todas as precauções, hein? Álcool em gel, máscara, tá? Antes que pense que a gente está sendo imprudente, a gente está indo realmente para um lugar onde praticamente não há aglomeração, cada um na sua moto, né? E por aí a gente vai. Nossa, que caminho sinistro, muito louco. Já imagino um mirante em cima dessa estrada aqui, hein? Tem que aproveitar bem mesmo, pessoal, porque na hora de voltar vamos pegar um longo caminho até São Paulo. Olha que legal. Olha que legal. É, e a pista dá para ver, como vocês estão vendo, que está bem acidentada, hein? Mas não deixa de... passar uma sensação muito gostosa aqui. E a PCX vai que vai. E a PCX vai que vai. sensação de tranquilidade, de paz. Sensação de tranquilidade, de paz. sensação de tranquilidade, de paz. E vamos que vamos. Fala galera, olha lá. Chegamos da represa. Olha ela aí. Tive que dar um corte ali, porque a câmera estava, achei que estava alarmando, apitando para que a bateria estava fraca, mas não, foi engano. Mas estamos aí, ó. Olha a represa aí, que bonito. Vamos até o cantinho aqui. Aqui é ruim mesmo, para deparar. Chegamos aqui. Deixa eu ajeitar um pouquinho mais para frente. Aí. Ah, chegamos! E aí gente, gostaram? Tô de bola, hein? Bonito lugar, né? É, pessoal, sejam bem-vindos à represa que eu falei para vocês. Muitos motociclistas passam aqui, vêm para curtir aí, ó. Jet ski, lancha do outro lado. Eu vi lá por cima, deu para ver que tinha uma outra lancha lá, né? Para dar um mergulho também, numa época de calor aqui. Muito top, né? É isso aí. Olha que da hora. Hehehe, em primeira mão para vocês aqui no canal do Tom. E aí daqui a pouco a gente vai andar até lá, para o outro lado. Vamos atravessar aqui a barragem. E aguenta aí que eu já volto. Segura aí, gente. Gravando. Vamos lá, galera. Vamos até o final ali. Fazer um trecho aqui para vocês. Na boa. Vamos lá. Que tremedeira é essa aqui? O que será que está sem a pista? Olha que da hora, pessoal. Nossa. Olha a força que sai a água aqui, ó. Olha. Rapaz, é um tobogã que você vai. Fazer um boyacross aí, hein? Gente, que coisa bonita. Tem uma queda aqui. Mas o problema é que aqui treme demais. A gente tem que pegar uns trechos. Olha. Que isso. Tremendo tudo. Não sei por que tanta ondulação. Ah, eu cheguei aqui. Agora eu vou voltar. Vamos lá. São motociclistas. Os carros. E vamos lá. Ajeitado a câmera. Eita. Que negócio legal. Já vale aquele super light, hein, galera. Mas é isso aí. Eu acho que agora é pegar a turma. Posso chegar aqui e bater essas fotos. Vamos retornar para casa. Descansar. Porque foi puxado. Nas mulheres, principalmente. E eu deixo aí para vocês. Encerrando o vídeo. Com essas imagens aqui. Do local da represa. Eu estou descanso. O cara aí, ó. Ha-hah. Eu encerro aqui para vocês. O vídeo, galera Beleza É nóis É nóis Estamos gravando mais um trecho Vamos lá Está a turminha aqui em Tu Dando uma passadinha aqui na praça Estacionamento de motos Para quem quiser vir visitar E agora estamos aqui Viemos dar uma passadinha rápida A praça Os farol gigantes ali Que todo mundo fala Diz que aqui é tudo grande E o orelhão Que é um ponto turístico aqui Nosso intuito é ir na represa de Itupararanga Pararanga Pararanga Vamos aí Que legal O famoso orelhão gigante Para quem queira conhecer A gente vai tirando as suas fotos E tal Um ponto turístico muito bacana, galera Vamos fazer aqui uma passadinha rápida Porque o dia está corrido Então Então Vamos bater algumas fotos aqui E já vamos dar continuidade Ao passeio Todo mundo querendo tirar foto aqui O o orelhão gigante É isso aí Valeu